Oi, 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 queridas do meu YouTube! O Outubro Rosa já acabou, mas para o ginecologista, todo mês é rosa e todo dia é dia de falar de prevenção. Por isso, hoje eu trouxe uma convidada especial que vai contar pra gente como está sendo a vida após o diagnóstico do câncer de mama. Muita informação importante nesse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma e responde por 28% de todos os novos casos por ano. Raro antes dos 35 anos, a sua incidência aumenta com a idade, sendo mais incidente depois dos 50 anos. Menstruar muito cedo, antes dos 12 anos, ter a menopausa depois dos 55 anos, o fumo, o álcool em excesso, ter uma parente de primeiro grau ou mãe ou irmã com o câncer de mama e a obesidade estão entre os fatores que aumentam o risco dessa doença. Agora, quem vai falar mais sobre isso é a nossa convidada, Thalita Mesomo. A Thalita é casada, tem 32 anos, ela é formada em Direito, Coach de Vida e Analista Comportamental. Ou seja, ela ajuda a transformar a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Thalita, muito obrigada por você doar seu tempo pra falar da sua vida e enriquecer a vida da gente aqui no meu canal. Bem-vinda! Obrigada, doutora Laura, pelo convite. É uma grande honra estar aqui do teu lado, né? Uma amiga e uma doutora que eu tanto admiro. Ai, amada! Olha, eu tô cheia de perguntas pra te fazer. Vamos começar? Vamos! Então, vamos lá! A primeira é assim, quando e como você descobriu o nódulo na sua mama? Eu descobri em novembro de 2012, fazendo o autoexame. Então, eu estava no banho e já tinha o hábito de fazer o autoexame. Então, foi ali que eu descobri esse diagnóstico assustador. E eu tinha 26 anos, né? Então... Isso que eu queria salientar pra vocês. Vocês lembram que eu falei que o câncer é raro antes dos 35? Mas ele acontece. A gente vê isso no consultório. Então, você estava no banho. O banho é um momento ótimo, né? Sim. Porque desliza melhor. E daí, notou uma lesão diferente. Duro, pequeno. Como era? Então, era próximo da axila. Um nódulo durinho. E assim, media uns 3, 4 centímetros. E aí, marcou com o seu médico? Aí, eu marquei com o médico. E ali foi onde nós começamos a fazer as investigações do que que poderia ser aquele nódulo. Tá bem. Quais exames você teve que fazer até descobrir o diagnóstico, Thalita? Então, eu fiz a ressonância. Daí, eu fiz aquela pulsão. Daí, eu fiz a mamografia. Então, foram vários exames pra que eu pudesse realmente dar a certeza do diagnóstico disso. Um exame isolado, né? Não dá a certeza do diagnóstico. É necessário fazer vários, né? Isso. Então, você passou por todos esses. Todos. Bem, e como é que foi, assim, o seu tratamento? Eu fiz, eu falo que foi um pacote completo que aumentou a minha fé, sabe? Eu fiz um tratamento de quimioterapia, radioterapia e depois eu fiz a cirurgia de quadrantectomia. E eu precisei, depois da cirurgia, também fazer fisioterapia. Porque como eu fiz a cirurgia de esvaziamento axilar, eu precisei depois voltar os movimentos. Porque ele tirou o músculo das costas e colocou no peito. Então, tive que fazer todo. Então, primeiro, você fez a quimio e a rádio pra diminuir o tamanho do nódulo, pra depois operar? Primeiro, eu fiz a quimio. Depois da quimio, que diminuiu os nódulos, porque não era um nódulo. Depois que eu comecei a fazer as investigações, a gente descobriu que tinham sete nódulos na minha mama. Sete nódulos. E aí, depois que eu descobri que eu tinha dos sete nódulos, a gente fez o quê? A quimioterapia pra que eles fossem diminuindo. E aí, assim, foi muito bom, porque o tratamento que eu fiz de quimioterapia foi ótimo. Porque diminuíram e, na verdade, só tinha dos sete, só sobrou um, que ficou um de milímetros. Então, a minha cirurgia foi uma cirurgia de quadrantectomia. Não precisou tirar uma parte grande da tua mama. Isso. Thalita, de tudo que você passou, qual que foi o pior momento desde o diagnóstico? E qual que foi o melhor momento pra você, que você viveu até agora? O pior momento foi receber essa notícia, né? Então, o pior momento foi quando eu recebi o diagnóstico de que eu estava realmente com câncer de mama. O chão, assim, se abriu e foi impossível eu não pensar que eu poderia morrer. Então, assim, foi um momento muito delicado. Também muito difícil quando eu comecei a perder os cabelos. Porque como o câncer de mama... Gente, olha esse cabelo dela. Olha que lindo que tá! Porque como o câncer de mama, ele é uma doença que mexe muito com a feminilidade da mulher, né? Então, assim, é uma doença que abala muito, mexe muito com a autoestima. Então, assim, no momento que eu comecei a perder os cabelos, eu fiquei muito triste. Então, foi um momento muito delicado. Onde eu me vi, onde eu passei pela aceitação, né? Da doença, onde eu tive que aprender a aceitar aquilo que estava acontecendo comigo. Então, assim, porque eu não tinha outra escolha. Então, assim, diante daquilo que me aconteceu, eu... A escolha que eu tinha era aceitar aquilo que estava acontecendo. Então, eu passei pela aceitação e o que eu fez com que o meu tratamento fosse um tratamento muito positivo, muito bom, foi como eu encarei aquele desafio. Então, eu encarei, assim, não olhando o que eu estava perdendo, sabe? Eu aprendi a olhar aquilo que eu estava ganhando. Então, eu aprendi a aceitar e aprendi a olhar aquilo que eu estava ganhando as pessoas. O amor, o carinho, as orações. Então, assim, isso me deixava muito feliz. Então, esses momentos onde eu me reunia com as mulheres, porque foi nesse período que eu criei aquele blog que eu tenho, hoje é um blog profissional, que eu contava, relatava os meus dias. Então, o que me deixava muito feliz, mesmo diante da doença, era poder me encontrar com as mulheres, era poder contar da minha história e poder motivar, incentivar as mulheres que muitas vezes nem estavam passando pela doença, mas que estavam passando por dificuldades, por outras dificuldades. E elas falavam que eu podia ajudar elas de alguma forma. Eu tinha certeza, você estava sendo um exemplo de como se portar diante de um problema que você tem que aceitar, você não tem o que fazer. Tem que aceitar, tem que aceitar, então eu vou lutar da melhor forma, eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar disso, não é? Essa sensação de que eu vou conseguir vencer. Isso, eu tinha essa certeza dentro de mim, sabe? Porque embora eu não pudesse mudar aquilo que estava me acontecendo, eu poderia mudar como eu ia encarar aquilo que estava me acontecendo. Então, eu me apeguei na esperança, sabe? De que eu ia conseguir, de que eu ia me superar, de que eu ia vencer. E eu venci. E venci, é isso que eu quero te perguntar agora. Eu quero te perguntar como que está hoje a sua doença, se você já está curada, quais são os critérios que são usados, como que você está hoje? Então... Quantos anos já tem? Já vai fazer quase seis anos. Então, assim, só que por um período, eu passei por uma... Eu fiquei por vários anos passando por uma suspeita de ter tido metástase nos ossos. Então, assim, é uma coisa que eu nunca me abro pra falar disso, mas eu passei por muitos anos tomando um medicamento, ainda tomo medicamento, mas não é o mesmo que eu tomei por... Faz pouco tempo que eu mudei a medicação que eu troquei. Mas eu tomava um pra não ovular, porque o tipo de câncer que eu tive foi hormonal. Então, eu... Como tinha uma suspeita de um câncer por causa de uma mancha que eu tinha na costela, e essa mancha não podia fazer nenhum... Nenhuma biópsia, não podia fazer nada. Então, eu tive que tomar esse medicamento como se fosse um câncer de uma metástase óssea. Mas aí, agora, graças a Deus, há dois meses atrás, eu fiz novamente aquela mancha, não existe mais. Então, eu tô... Eu me considero curada, eu me considero saudável e me sinto muito feliz, assim. Nada como um dia após o outro, né? A gente não tem que se desesperar, a gente tem que se apegar em Deus, né? E saber que a gente é forte, que a gente vai sobreviver, que vai vencer. Nossa, que exemplo que você é. Minha outra pergunta pra você é assim. Quais são os seus planos pra 2019? Ai, são tantos planos. Nossa, gente, ela... Escutem, escutem. São tantos planos. Esse 2019, eu vou fazer novas formações, né? Na minha área de coaching. Que foi onde eu me descobri, inclusive, né? Dentro da doença, dentro do diagnóstico, foi onde eu descobri que eu gostava de contribuir com a vida das pessoas. Então, esse ano de 2019, já em janeiro, eu vou fazer uma nova formação. E vou começar, assim, o ano com tudo. Com novos ensinamentos, com novos conhecimentos, pra que eu possa realmente ajudar outras vidas. Você se descobriu como coach depois do câncer, não foi? Depois. Tá vendo? Quando acontece algo ruim na vida da gente, claro, é horrível, mas a gente tem que pensar assim, o que eu posso aprender com isso? É. Né? É isso. E aí, vem, a gente renasce. E aí, uma coach de sucesso, ela trabalha com mulheres. A Thalita é palestrante. E ela faz trabalhos, tanto individuais, como trabalha em grupo, empoderando mulheres. Então, você tá me entendendo por que eu gosto dela? Trabalha com mulheres, gosta do empoderamento. E a gente fez uma formação juntas, chamada SBDG, que eu já contei aqui pra vocês no meu canal. Então, a gente também conviveu um ano e meio estudando juntas. Mais uma perguntinha pra você. Qual a mensagem que você deixa pra todas as mulheres que assistirem esse vídeo? Ah, eu deixo a mensagem de que, se você pode sonhar, você pode realizar. E que, mesmo diante das maiores tribulações, você nunca vai estar sozinha. Deus tá sempre com você. E aprenda a olhar. O foco tem que, precisa ser na solução do problema. Sabe? Mesmo diante de qualquer dificuldade, existe solução. A única coisa que a gente não dá um jeito é pra morte. O resto, tudo se tem solução. Então, assim, acreditem que vocês são capazes de superar os desafios que vocês precisam. E tenha mais legítima das ambições. Ambicione ser feliz. Ai, que lindo, gente! Amei! Puxa vida, que injeção de ânimo. Que injeção maravilhosa, Ana. Na alma da gente você tá dando. Olha, a Thalita também faz um trabalho nas redes sociais. Assim como eu faço, ela também tem um trabalho tão lindo. Eu quero que vocês sigam o Instagram dela, que vai estar aqui na tela. Qual que é, Thalita? O meu Instagram é Coach Thalita Mesomo. E as redes sociais, o meu Facebook é Thalita Mesomo Sarabia. E eu também tenho um canal no YouTube, que é Coach Thalita Mesomo. Esse que eu queria falar. Tem lá no YouTube dela, no canal dela, alguns vídeos já de motivação, de autoconhecimento. O que mais? Empoderamento. Empoderamento. Todas essas coisas que eu adoro. Sim, é porque quando a gente fala de empoderamento, que é o teu tema, do teu TCC, a gente pensa que é muito relacionado àquilo que é externo. Mas, na verdade, o empoderamento, ele é aquilo que tá dentro de cada uma de nós. Então, trabalhar com essa questão, assim, com as mulheres, pra mim faz muito sentido. Porque eu tive que me empoderar diante de um desafio que eu estava enfrentando. Então, eu aprendi a me amar, a me empoderar e enfrentar os desafios da situação que eu estava vivendo. Então, por isso que, pra mim, faz muito sentido essa questão de o empoderamento feminino. Então, assim, todas as ferramentas estão aqui dentro, né? Estão aqui dentro. A Thalita ajuda a gente a abrir essas ferramentas e buscar. E ela abriu sozinha nesse diagnóstico que ela teve, que poderia custar a vida dela. Não tem jeito. E a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai morrer com um diagnóstico desse, né? Então, eu gosto muito da história dela. Pra mim, ela é um exemplo de mulher empoderada. Ai, obrigada! Eu te agradeço. Vim, você está com o meu convite, tá bom? Eu te agradeço por poder contribuir com o teu canal. Sigam ela lá no Instagram, que tem bastante coisa legal. E sigam também, assinem o canal dela, tá bem? Se inscrevam no canal dela, tá? E você promete que coloca mais vídeos pra gente. Como ela trabalha muito com o curso, tá curso daqui, curso dali, ela não põe tanto vídeo, mas promete pôr mais vídeo pra gente. Sim, vou colocar. Obrigada mais uma vez, tá? Eu te agradeço. Beijo. 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 Beijo.